Oi galerinha do Youtube, eu sou o Pedro do canal Avozinhação Ui, e oi gente Vai gente Aqui gente, eu plantei mais pé de ninho Tá, tem um aqui já brotando E outro aqui Gente, eu tenho uma novidade pra vocês Os pintos da minha galinha, né, Itachoca Tá muito perto de nascer É provável nascer lá pro dia 5 de janeiro Ou pro dia 10 Tá muito perto Muito, muito, muito perto Quero ver a carrada de pico correndo Ô maravilha Olha o gato, tá deitado Tá lá dentro da casa e tá aí Vai levar pra casa Que eu vou entrar aqui dentro da casa É só as em pente Ui Aqui Casinha tudo de telha Galinha choca Tá aí, ó Os pintinhos vão tudo correndo Isso aqui, gente Ela é Ainda vai entrar Ainda vai começar a outra postura Ela tá rapando também Só que não Ela pôs misturada nos Descubou o ovo Dela e o coito Ai, ai, tem formiga aqui Ai, mas dói Morde formiga, ó Ai, ai, ai Ai, ai, ai Gente, lá na sala Quando eu for acabar o vídeo Eu vou mostrar a vocês O tamanho da borboleta Que tem lá na sala Minha Lá na minha sala Nossa, qualquer Tá bonita Gente, eu vou falar Ui Só onde você Tá bem aqui Gente, eu vou falar um pouco aqui Com vocês Deixa eu limpar aqui Gente, se você estiver vendo esse vídeo Por favor, gente Se inscreve no meu canal Deixa o like Tô precisando muito da ajuda de vocês Por favor, meu Me ajuda Deixa o like Se inscreve no canal Por favor, galera Tô precisando muito mesmo Faz muito, muito, muito mesmo Oxi Olha o tanto Morre 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 Besorim chato, hein Nossa, galera Aqui, outro 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 Tá vi Tá vi Tá vi de onde, hein Melope o celular Deixa eu limpar aqui Tentar limpar com o dedo Cabelo limpo Já já Vou acabar o vídeo Besorim chato Eu não sei o que Eu não sei o que é Nesse visorim chato Do caralho Gente Por favor Se inscreve no meu canal Deixa o like, tá Tô precisando muito mesmo Mas muito, muito, muito É, galera Ainda tem mais nada aqui Ainda tem mais nada aqui pra gravar Tem mais nada aqui pra gravar Eu não sei o que que eu faço Pronto, gente Hoje é 26 Né, 26 Segunda Só falta 5 dias pra gravar o vídeo Em outro lugar Galera Galera Vou gravar o vídeo De outro lugar Lá na Barra dos Frazões Vou mostrar Matagal Que é lá Vou mostrar tudo Mas tudo Meu Rolões Tá pra vocês Tem um amigo lá Que ele chama Miguel Ele passa que eu estei 6 anos Parece 5 Aí eu mostro tudo pra vocês Tá, galera Me é gripado, gente Trabalho muito aqui Mais nada Me ajeitando Ai Gente Se inscreve no canal Caiu o celular Do nada Puxi Sujou toda a capa Gente Se inscreve no canal Deixa o like Pra me fortalecer Aqui, tá Puxi Vou dar uma unha Na cara Prapapapapa Ai meu Deus Mexi com o formigueiro Aqui Milagre Tem pouco Comigo Fez a multidão Gente Aí na sua cidade Choveu Que aqui choveu Mas só foi uma lebrinha Lebrinha Mê Mas depois de noite Nem choveu também Tomara que dê uma chuva e boa Que nós estamos precisando Ô Fred Vem pra cá Vem pra cá Ele até Biro É Outro Ave Besouro Empatei Viu Arraí Ô Fred Ô Fred O chefe pegou Saiu o que ali Minha lagartixa Consertei que ali tem muita lagartixa Lir orelha Fred Esse Fred Olha lá Ele tá pendurando a cerca Deixa eu mexer ali no mato ali Que ele sai misto Pulou Não pulindo não Pulou agora Nossa Nossa Só tô real Falta de urubulancinho Gente Já já Vou acabar o vídeo Vou dar um pause aqui Pra mostrar o tamanho Da lapa Da borboleta Gente Aqui gente Já cheguei aqui Grande 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 Olha aqui galera Ele tá sem zoom Tá Ela é muito grande No celular vocês acham que é pequena Tá Mas a lapa Olha a rua Toda ensolarada Ontem tava chuva Agora tá toda ensolarada Tudo ensolarada Meu pedinho Fica que nem aqui Que tá lá em cima Tá Eu corto ele Fica Fica Bem bonitinho Aí Voazão né A borboleta Tava aqui Ela voou Fica ali Só pega mesmo Nossa Só tá batendo aqui gente Deixa eu falar aqui um pouco gente Pra vocês verem como é Não vem a rua Mais ou menos Uma bação Tá aí galera Eu volto já Vou beber um pouquinho Lágua ali Não Vou dar um pause aqui Que é melhor Não Vou beber água agora não Tô nem muito Gente Olha o lapão de borboleta Passarinha Pardal Pardal tem muito aqui Muito, muito, muito Pardal Olha Eu tô em cima dela Gente Se inscreve no canal Deixa o like Tá Oxi Obrigado por tudo Até o próximo vídeo Valeu